Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos para o resumo da novela Fina Estampa de hoje, dia 8 do 4. Mas antes de continuar com esse vídeo, gostaria de pedir o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. Tereza Cristina desconfia de traição e coloca Renê e Griselda em saia justa. Renê contratou Griselda para reformar seu restaurante escondido de Tereza Cristina, em fina estampa. Só que a Socialite tem certeza que o marido está ali escondendo alguma coisa. Incomodada com os sumiços do chefe de cozinha, a vilã desconfia que está sendo traída. Já Quinze, aproveitou a primeira oportunidade para tirar a satisfação com Teodora, sobre o abandono do filho. Ao saber do barraco da namorada com o ex, o Wallace aparece na casa do rival para cobrar explicações. Confira o que vem por aí na edição especial da novela das nove.